Vamos ver se tem algum e-mail aqui Acumuladora compulsiva Olá Arthur Petri Você é um cara supervisionário Adorei sua entrevista com Rafinha Baços A vida de uma pessoa só tem valor quando você atribui valor A vida das outras pessoas E o sucesso da deriva É essa magia com pessoas comuns Levando semelhanças em humanidade a elas Impressionante como a nossa mente Reflete nosso ambiente Eu não vi no seu canal Matéria sobre a filosofia do minimalismo Que? Cara, esse é o tipo de gente que a deriva atrai Juro por Deus que eu vou acabar com esse projeto Eu vou destruir esse projeto O meu sonho na verdade é Fazer uma deriva só no Saco Cheio TV Só fazendo Saco Cheio TV E uma vez por semana Só com pessoas que eu realmente quero Não que eu não querem conversar com as pessoas que vão lá Mas uma vez por semana E é isso cara Mas vamos ver o que essa pessoa quer falar Porque eu não entendi nada Impressionante como a nossa mente reflete Eu não vi no seu canal Matéria sobre a filosofia do minimalismo Desenvolvi uma técnica milenar chinesa e japonesa Como você pode aplicar na sua vida Trazendo economia consciente de dinheiro e tempo Como acumulei 400 pares de sapatos E usava dois furados Quê? Mas é só não ter 400 pares de sapatos O minimalista Ele é sempre um cara O minimalista é um cara que fez bariátrica E aí ele fica achando Que ele tem algum mérito Naquele fim Não cara, tu era louco Tu tinha muita coisa E agora tu Foi pro outro polo Agora tu tem um garfo e uma faca E um prato e uma cadeira No meio de uma sala sem nada E tu acha que tu é minimalista Já ouviu falar em viver uma vida normal? Com jogo de talheres Dez pratos Vamos parar em dez pares de sapato? Que tal? Já ouviu falar em vida normal? Existe Ninguém precisa ser minimalista Deitar num tapete de yoga E dormir porque eu não quero ter cama Eu só tenho uma luz em casa Eu não preciso de dois abajures Porque antigamente eu tinha Um milhão de lâmpadas Sim, era só não ter um milhão de lâmpadas Antigamente eu colecionava camisas Eu não podia entrar numa loja E comprar uma E ver uma camiseta Eu comprava uma camiseta Depois comprava outra Depois comprava outra Aí eu agora Aí eu percebi que isso é uma vida Que não leva a nada Essa vida do consumismo Ah é? Todo mundo sabe disso, cara É por isso que eu tenho 15 camisas Eu não preciso ter uma Eu só tenho uma preta Uma branca e uma vermelha Porque eu sou minimalista Cara, as pessoas estão completamente perdidas Essa é a grande realidade As pessoas estão completamente perdidas As pessoas não sabem o que elas estão fazendo E elas começam a inventar Umas coisas Pra fingir que elas estão vivendo A melhor vida possível Ah, elas inventam esse negócio De minimalista Eu vivo uma vida minimalista Eu tenho uma cadeira Uma mesa Dois garfos E uma colher E eu tenho uma camisa preta E uma vermelha E também tenho uma branca E eu tenho um par de tênis E é isso E assim eu me sinto melhor Eu me sinto Acima de todo mundo Todo mundo faz tudo Pra se sentir acima de todo mundo Cara Cara, as pessoas ficam tentando Criar uns negócios Pra se sentir melhor Na sua podridão interna Vou te dar um exemplo Massagem tântrica Terapia tântrica Isso aí É coisa de gente Que quer fazer coisa errada Só que tá com medo De chafurdar na lama E aí quer fingir que é uma terapia Não, é uma terapia Que eu tô Tô numa terapia Só Isso aqui pra conhecer Melhor meu corpo Não, cara Tu queria estar num swing É isso que tu queria estar fazendo Só que tu tem vergonha De fazer isso E agora tu vai Numa terapia Numa terapeuta É Como é que é o nome? É quântica Eu falei quântica? Como é que é o nome Daquele negócio, cara? Do sexo? Tântrico É tântrico Eu falei quântico antes? Nem sei Tá vendo o que eu tô falando, cara? Tu queria estar num swing Dando culpa Dois caras Chupando uma rola E uma mulher Beijando tuas tetas É isso que tu queria estar fazendo Mas como tu sabe Que isso é errado Tu inventa Uma filosofia de vida Ah não Aqui é terapia tântrica Eu vou conhecer meu corpo Melhor Caralho Vai numa casa de swing E dá o rabo Mesma coisa Com o minimalista, cara Caralho Tu não quer fazer isso, cara Tu só quer Não ser um consumista Só consome Na metade do caminho, cara Desculpa De seis mil peças de roupa Hoje Hoje uso a técnica da cebola Tá vendo, cara? Isso aqui é o sexo tântrico Ela percebeu que Ela tava completamente maluca Com seis mil peças de roupa E ela inventou A técnica da cebola Pra ela se distanciar Desse eu interior dela Que é horrível Que quer ficar consumindo Porque tá com o ego frágil Não sei o que tá acontecendo Precisa de autoafirmação Na sociedade Não sei o que tá acontecendo Ela inventa Uma técnica da cebola Quando era Era só comprar Quinze camisetas Não precisava ter Seis mil peças de roupa Também não precisava ter Meia peça de roupa Você sabia? Em um universo de cem por cento Usamos cinco por cento Das nossas roupas E como de quatro malas grandes Reduzir para uma mala de mão Não importa o tipo de viagem Atende todos os estilos De qualquer parte do mundo, tá? Mas isso é qualquer homem Do mundo já é assim Cara Uma mulher minimalista Ela percebeu Que ela tá vivendo Numa loucura E ela começa a viver Que nem o namorado dela É basicamente isso Uma mulher minimalista Como fazer mudança de cidade Até de país De forma econômica Entendi Tá Dicas simples e práticas De como saber O que levar a mala Tá, que isso E como o luxo Tem a ver com o minimalismo Abre aspas O desapego não significa Que você não deve possuir nada Mas sim que nada Deve possuir você Tá, tá Meu Deus do céu, cara E como a filosofia milenar Me ajudou nesse processo De ex-acumuladora A me tornar minimalista Consciente Posso contar os meus desafios E as histórias Hoje engraçadas Ah, ela tá se convidando Pra deriva, entendi Desculpa É Sei lá, cara Eu não confio em ninguém Que cria uma técnica Pra viver uma coisa banal Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Eu não confio em ninguém Que cria uma técnica Pra viver uma coisa banal É só viver, cara É só comprar menos coisa Não precisa se minimalizar A técnica da cebola Caralho Tenha duas malas Leva duas malas Pra viagem, cara Foda-se É Oh E aí